Oi gente, hoje nós vamos fazer essa fonte de água para a gente ter em casa e ouvir esse barulhinho da água não sei se vocês estão ouvindo porque eu estou fazendo essa gravação na parte externa da casa aqui no meu jardim, mas essa é a fonte de água tem até um passarinho aqui, e um barulhinho de água no fundo então eu vou ensinar para vocês como é que a gente pode fazer uma fonte caseira para ter esse barulhinho gostoso, tranquilo na nossa casa eu queria na verdade era ter uma cascata no jardim mas enquanto eu não posso ter essa cascata no jardim, eu fiz a minha fonte e eu amei, então nós vamos aprender a fazer então o que a gente vai precisar, um recipiente, uma vasilha cerâmica não precisa ser tão profunda como essa, só tem que ter uma profundidade para colocar a bombinha dentro e ela ficar submersa, ela não pode ficar fora d'água a minha é um pouco profunda demais, mas uns 5 cm já está bom para tampar a maquininha, a bombinha pedrinhas, eu tenho branquinha, essa aqui você compra em lojinha de R$ 1,99 pedrinhas de rio, eu catei essas do meu quintal uma bombinha de aquário, uma bombinha de aquário, você encontra em loja especializada bem simplesinha, essa aqui é a mais simples, eu acho que ela tem uma vazão de 170 litros por hora uma mangueirinha, essa aqui é aquela de nível, em material de construção você encontra bem baratinha, água e umas plantinhas então nós vamos começar então aqui está a minha vasilha, pintei umas borboletas e agora nós vamos começar a montar ela primeiro, você vai fixar nessa parte aqui a mangueirinha tem uma partezinha aqui por onde sai a vazão da água então é só fixar, dá bem certinho, essa mangueirinha de nível dá bem certinho e coloca no fundo da sua vasilha no seu recipiente e depois vai colocando pedrinha dentro eu vou colocar aqui, aí eu vou misturar os branquinhos com a Z-Rio conforme for, vai fazer um barulhinho aqui, agora eu vou tirar o som, tá gente? você dispõe as pedrinhas de modo a tampar a mangueirinha porque o que a gente quer mesmo é só o barulhinho da água, né? é pra ficar harmonioso, ficar bonito agora, gente, nós vamos colocar a água aí, o importante é que a água seja o suficiente pra deixar a bombinha submersa senão a bombinha pode queimar então, vamos testar? funcionando olha que barulho agradável dá pra ouvir, né? o barulhinho da água tão tranquilo, é tão gostoso dá uma paz e agora a gente pode enfeitar a nossa fonte umas plantinhas aqui eu tenho um bambuzinho vou limpar o mesmo de vez em quando você pode pegar uma plantinha colocar vou vender com umas pedrinhas aqui eu tenho os pezinhos de cetônia acho que é cetônia essa plantinha aqui ela é bem bem fácil de encontrar já lavei a raiz só colocar num cantinho aqui da nossa fonte só colocar num cantinho aqui da nossa fonte vou vender com a própria pedrinha conforme você vai colocando as pedrinhas tem um barulhinho diferente olha o barulhinho que gostoso, né? gente, tem barulho aqui por fora porque eu tô gravando aqui fora no meu quintal isso é o barulho da rua, tá? e aqui eu vou colocar um passarinho pra dar uma cor na nossa fonte e ficar bem alegrinho eu achei lindo esse passarinho quando eu fui comprar tá bem, meu passarinho olha só que graça eu fico feliz eu fico muito feliz com essas coisas quando a gente consegue fazer alguma coisa com teu próprio esforço de buscar o recurso, né? e comprar uma coisa e comprar a vasilha, o recipiente cortar uma florzinha isso aqui eu consegui no caminho pra casa encontrei essa plantinha ela se dá muito bem na água ela não vai morrer essa aqui é do meu quintal eu cortei o passarinho quando eu fui comprar esse recipiente na floricultura aí tinha um passarinho lá eu comprei tudo pensando lá na frente como é que eu ia montar essa fonte e eu tô muito feliz com o resultado agora eu posso sentar aqui no quintal pra desenhar que eu adoro desenhar e ouvi o barulhinho da água se você gostou assim como eu curti muito fazer essa fonte junto com vocês clique em gostei faça um comentário deixe sua dúvida eu vou responder e até o próximo vídeo então com mais novidades fiquem com Deus um beijo e até o próximo e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto